Qual desses islands tem o pior redesign de Ben 10? Cara, apesar de eu ter vontade de chorar vendo todos aqui, o menos pior é o fantasmático. Moleque, apesar de eu amar o design original do clássico, eu ainda consigo bater palmas pra esse redesign. A única coisa que eu fico bolado é do porquê deixaram ele tão magro e esguio. Essa é a única coisa que eu reclamo. Já o próximo a sair é o friagem. Cara, eu não entendo que tara é essa de Ben 10 Omniverse de deixar os aliens com a cintura escapular gigante e as pernas finas. Agora seguindo, o próximo a sair é o alien X. Calma, eu sei que alguns devem achar que eu tenho merda na cabeça agora. Mas assim, se você olhar os próximos dessa lista, você vai ver que esse queixão quadrado e pernas finas nem é tão... Tão... Tão ruim assim. Agora seguindo, temos o quatro braços. Cara, além das pernas finas, o quatro braços ficou desproporcional até mesmo nos braços. Na moral, esse redesign tirou toda a imponência que ele tinha antes. Agora que os aliens com os designs menos cagados, por assim dizer, saíram... O próximo a sair é o XLR8. Cara, tem alguém aqui na face da terra que acha isso daqui superior ou pelo menos igualado ao design original dele no Ben 10 Clássico? Sem brincadeira, parece que esse XLR8 é o primo feio da família. Em seguida, o próximo a sair é o anfíbio. Novamente, o que a ambição de querer vender bonecos novos não faz. O antigo design era drip total. Já o novo, parece que os olhos estão inchados e mudaram de lugar o Omnitrix. Não, não, muito feio. Já o próximo da lista a sair é o Paralelepípedo. Eu vi uma galera falando que nem ficou tão feio assim o novo design desse alien. Mas na minha humilde opinião, o bichinho já não era tão bonito antes. E agora piorou. Agora, com dor no coração, o próximo a sair é o Aquático. Me fala se isso daqui não parece um alien completamente diferente do Aquático Clássico. E em primeiro lugar, temos o Insectoid. Se vocês repararem, o design do Insectoid já foi feito pra ele ser feio. Mas isso daqui, isso daqui é horrível.